Como é que estamos? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Então, tô ficando melhor. Eu tô melhorando. Tô conseguindo pagar todas as contas no dia 5. Já melhorou pra caralho. Pandemia? Só que eu tô devendo um pessoal aí, entendeu? Tem uns bancos que eu tô devendo. E eu fico puto do jeito de cobrar. O banco me liga no sábado 8 da noite. Irmão, até a hora eu tô tomando a cachaça, porra. Não é pra você me ligar não, porra. Fico até com toda a consciência. Falo, porra, 011? Eita, porra. Caralho, não paguei o Santander. E as ligações que eu fico puto. É o seguinte, os caras começam a ligar, né? Muitas vezes, você para de atender. O que eles fazem? Manda o robô ligar. Aí o robô liga, você atende, cai a ligação. O que eu acho é, o robô liga, quando atende o robô, fala assim, ó, ele tá atendendo, viu? É pra ligar agora. Aproveita, liga agora. Né? Ele liga. Então, quando eu ligo, é assim, senhor Kedney, eu falo, alô, aí dá um tempinho, que ele passa pra outra pessoa, entendeu? Que é o mar pica. Porque não tem... Meu irmão, fica ligando. E aí, umas ideias muito boas que eles têm. Um cara me ligou, falou assim, tudo bem, senhor Kedney, que está falando? Eu falei, eu sei que é um robô. Eu sei que não vai me enganar. Aí ele falou assim, só um minutinho. Eu sei que é um robô. Minutinho, caralho. Aí passou pro cara. Oi, tudo bem? Gostaria de falar com o senhor Kedney. Aí eu falei, não, não sou eu não. Meu nome não é esse. Ah, qual é o seu nome? Eu falei, não, aí você ligou pra quem, então? Aqui. Não sabe meu nome, não me cobra. Ué. Vai decorar meu nome, porra. Não fode? Aí teve um que ligou, falou assim, tudo bem, senhor Kedney? É, o senhor está devendo aqui cinco mil reais. Faz cinco anos. Nesse tom. Faz cinco anos. O que o senhor acha da gente fazer um acordo? Eu falei, rapaz, eu acharia muito bom. Se eu tivesse dinheiro pra pagar, entendeu? Porque eu tomei uma cerveja já, eu já não tenho mais. Aí ele, e como é que o senhor quer fazer? Eu falei, rapaz, eu queria mesmo é que tu tirasse essa porra aí e eu não pagasse nada. Como é que faz? Dá pra fazer assim? Aí ele, não, então, a gente vai ligar pro senhor mais tarde. Ela falou, tá, liga mês que vem. No outro mês ele ligou. Tudo bem, senhor Kedney, que está falando? Eu falei, ai, velho, é, sou eu. Aí passou pra outro cara, a galera falou, tudo bem, senhor Kedney? Liguei o senhor há um mês atrás, lembrando que o senhor deve há cinco anos. E hoje, esse é o dia de sorte. Falei, é mesmo? É meu dia de sorte. Tu me ligou pra me cobrar, é meu dia de sorte. É, esse é o dia de sorte, porque hoje nós estamos com um descontão top pro senhor. Eu falei, ah, fale mais sobre isso. Aí ele falou, pois é, sua dívida é de cinco mil. Com juros, dá vinte mil. Mas só hoje, se o senhor quitar, fica por dez mil. Eu falei, é muito legal, hein, cara? Porra! Eu não tenho um cinco, vou ter dez. Aí eu falei, ó, não tenho. Liga mês que vem. No outro mês, ele ligou de novo. Já mais agressivo. É o senhor Kedney que está falando? É, velho. Porra, tu me liga toda semana, tu não sabe o meu nome. Oi, tudo bem, senhor Kedney? Tudo jóia? Pois é, o senhor está devendo há cinco anos. Já lhe liguei há dois meses seguidos. Vamos que tal ou não vamos? Ah, velho. Eu já fiquei puto. Não vou pagar essa porra, não. Vou pagar, não. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não quero. Pronto. Percebi que eu sendo agressivo, eu não resolvi o problema. Então eu falei, eu vou zoar ele. Me ligou de novo. Num sábado, meio dia. Porra, eu estava almoçando. Aí eu falei, eu vou atender comendo. Se fodeu. Ele, alô? Senhor Kedney, eu... Hum! Estou comendo aqui, viu? Mas vai falando aí, vai falando aí. Vamos quitar a dívida? Eu falei, rapaz, eu tenho show, show solo, lá no bar acústico business. Se você fosse no show, eu já tinha um dinheirinho. O ingresso é vintão. Parça, ele vai às de vinte. Eu tenho o show o mês inteiro. Tu vai vindo, porra. Eu lhe pago na mão, entendeu? Eu já te dou. Senhor, paga ele. Teve o outro que ligou. Aí, ligou, caiu. Aí ele ligou de novo. Caiu. Aí ele ligou de novo. Falei, tudo bem? Senhor Marcelo? Eu falei, aí, cara, não sou eu, não. Não é Marcelo. Ah, tudo bem, senhor. A gente vai colocar aqui no cadastro que a gente errou a ligação. Aí eu falei, poxa, por favor, porque eu estou devendo, mas só para eu saber. Quanto Marcelo deve aí? Aí ele falou, cem mil. Falei, liga para esse filho da puta. Não, esse telefone aqui não. Liga para outro. Meu irmão, me fudiu. Os caras ligam direto falando do Marcelo. Liga, direto, direto. Manda mensagem. Senhor Marcelo, hoje a Discovery, porque eles pegam a dívida sua e passam para outra empresa que fica te ligando. Ó, só hoje, só hoje, a sua dívida está por 50 mil. Eu falei, o Marcelo se fudeu, viu? Estou com medo, porque sábado agora eu tenho o show aqui. Ninguém que trabalha na Discovery não, né? Porque eu estou com medo de quando eu sair vir um cara com a maquinetinha. Tudo bem, senhor? Nós temos elo. Você quer pagar a conta? Pessoal, muito obrigado. Pra pé é top. Toma, porra. Maravilhoso. Tá ali, rapaziada, tudo certo? E aí, curtiram o vídeo? Receba? Toma na tua cara? Pegue, caramba. Vídeo novo. Toda quinta-feira vai ter vídeo novo no canal, tá? Estou me esforçando pra toda quinta-feira ter vídeo. E aí, se inscreve no canal, bota o sininho. Tem um pessoal aí falando, poxa, só fala do mesmo assunto é porque tu não se inscreveu no canal. Aí só chega pra você o mesmo assunto. Trouxa. Então se inscreve no canal, mete o sininho. Mês de outubro está cheio de shows, graças ao meu bom Deus. Então me segue aqui no Instagram, passa a bequina de shows, horário e os locais. Tá? A agenda está muito legal. Mês de novembro vou estar em Manaus. Mês de dezembro vou estar em Salvador. e tô fechando outros. Então se você não se inscrever, tu vai ficar sem saber. Então me segue no canal, página do Facebook, Instagram. Tamo junto. É nóis. E agora aquele bordão que o Brasil aprendeu a amar. Flau!